A mãe, quando eu entrei na faculdade, a minha mãe ficou muito orgulhosa, assim, ela me arrumou pra eu ir pra faculdade, assim, sabe? Enchou meu cabelo e tal, ai meu menino, meu menino. Falei, a hora que ela souber que é o Ninove, ela falou. Ela é o Tiago. E aí, não, e ela falou assim, Mar, eu tava saindo de casa, ela falou assim, Mar, só toma muito cuidado, muito cuidado, que nos primeiros dias de aula, os veteranos, eles pegam os alunos do primeiro ano e forçam a beber. E aí você fala isso pra mim só agora? Não soubesse de ensinar a faculdade com 13 anos, entendeu? Tinha ido muito antes. Cara, vai jogar bola, mas não, vai pra faculdade, é isso que eu ia fazer. Esse negócio de forçar as pessoas a beber e pedir dinheiro, eu sempre filmei o contra, porque às vezes o pessoal perde um pouco do limite, entendeu? Às vezes eles abusam, até por ser menina também, as meninas vão lá, quer estar empolgada, quer ganhar uma moral, às vezes com a bêbada, dá pra caralho, tem que tomar um pouco de cuidado, dá até merda isso uma vez. Mas, o que eu gostava de fazer é o seguinte, quando eu fiquei veterano mesmo, né, que eu já era o terceiro ano da faculdade, nos primeiros dias de aula eu ia de terno. Aí eu olhava no cronograma e eu via lá, primeiro ano, aí eu entrava na sala, o material... Eu põe o nome, eu põe o meu nome e põe a matéria. Eu tinha olhado já o nome do professor, era a matéria lá embaixo, ficava lá. E eu começava, tava assim, eu não tinha nada a ver. Vocês têm que se dedicar, isso é o sonho de vocês. Que vocês não podem, por exemplo, dormir na aula. Vocês têm que se esforçar, vocês têm que fazer de tudo. Anota, caralho! Pô, tô falando! Porra, tô idiota! Vai! E eu tenho uma lição de moral, aí o professor entrou e falou, vem com vocês, o professor. Isso aí, vocês sabem. É excelente, vocês sabem. Aí eu sou, você... Só que vocês terem ideia, o foco que eu era na faculdade, por exemplo, eu fiz administração também, igual a aventura, eu sou formado em administração. Eu sou... Olha como eu cheguei ao ponto de administração, que eu queria chegar na faculdade, porque eu tinha 18 anos, e eu namorava uma moça que ela tinha 25. Então, o pai dela me odiava, porque ele achava que eu não tinha futuro nenhum. E claramente eu não tinha futuro nenhum. Se você olhasse pra mim, eu era um babaca, ele parava. E aí, ela falou, meu, esse menino tem que estar na faculdade. E aí, Márcio, entrou na faculdade, ele ficava assim, pentelhando. E aí, eu falei, filha da puta, que eu vou me inscrever nessa porra. Aí, eu era louco pra ser engenheiro civil. Porque tinha um cara na minha rua, que ele era engenheiro civil, e ele tinha dinheiro. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Aí, eu falei, eu vou... Aí, eu cheguei lá no Uninove, e tal, que tinha um amigo meu que estudava lá, e tal. Que a Uninove é... Eles falam que a Uninove é 10, né, o slogan. Numa estatística de 0 a 100, é 10, é óbvio. É só... Aí, vou eu lá, e tal, não sei o que. E, moça, eu quero me matricular em engenharia civil. Ela falou, tudo bem, senhor, 721. E, moça, quanto que é ADN? Aí, eu fiz ADN, porque era 400 pau. Aí, não, mesmo 400 pau, eu me fudi pra pagar em tudo, porque eu gastava dinheiro com tudo na faculdade. Fui lá no refeitório, a primeira vez que eu fui no refeitório. Foi, moça, eu quero um pão de queijo. Aí, ela, 7 reais. Eu falei, 7 reais, pão de queijo. Pão de queijo, tá fazendo engenharia, é isso. O queijo, véi, ó. O queijo. Quero! Aplausos. O queijo, véi, ó. B